Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu estou aqui novamente pra fazer loucura no CSGO.net. Bom, o desafio de hoje é ver qual das caixas caras do CSGO.net vai me dar mais profit. Então hoje a gente vai abrir uma de cada caixa absurdamente cara, e vamos ver qual vai ser da fita. Lembrando, se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, desses 40% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente 10 skins Casey Hardened. São 5 AKs Casey Hardened e 5 facas Casey Hardened, no valor total de 7 mil fucking reais. Então pra você participar, é só você usar o cupom SAULLO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário, que tá aí na descrição. Vamos lá rapaziada, tamo com 700 dólares e 23 bônus points. Vamos começar abrindo esses 23 bônus points. Nada mais justo, vamos abrir uma dessa daqui do Olof. Dá ali. Vamos que vamos, vamos torcer pro profitezinho vir em peso, papito. Podia ser a M9 Doppler, né? Podia, mas não foi. Não foi não. É, tá bom, tá bom. Tamo com 701 dólar. 701 dólar. E as caixas caras do CSGO.net são essas daqui, irmãos. Essa caixa Knife, essa caixa New Knife, a Hyper Knife e a Gloves. O valor total pra eu abrir todas essas caixas vai dar 765 dólares. Isso dá 765 dólares. 4 mil reais, irmãos. 4 mil reais. Porém, para eu ter o saldo de 700 dólares, é necessário depositar 500 dólares. Não precisa depositar 700 e poucos dólares. Já abaixo o nosso custo para 2.620 reais. Então, se a gente ganhar mais de 2.620 reais, tá tudo certo. Vamos começar pela mais barata delas, a Hyper Knife. Que ela pode vir em facas, mas também pode vir em skins da raridade vermelha. Então, vamos torcer pra ver o item dourado, irmão. Vamos. É a Colvert. Realidade Colvert, pra quem não sabe. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser a da fita. Tomara que venha uma faquinha. Maravilha. Passa. Passa. Ah, se passar seria melhor ainda, mas tá God. Tá God. 2% de chance de ganhar essa faca. Maravilha. Por mim, tá perfeito. Ela nos deu um profite de 76 para 127. Essa caixa nos deu um profite de 52 dólares, que dá aproximadamente uns 300 reais, velho. Agora, vamos para a segunda mais barata, que é a New Knife. Essa caixa que só pode vir as facas novas, entre aspas, né? Porque faz tempo que não lança faca nova, então já virou antiga. Que é a Esqueleton, a Talon, a Paracord, a Nômade, a Estileto, a Ursus e a Survival. Acho que é isso, né? Ah, e a Classic também tá aqui. A Navaja também. A Navaja é a bala, hein? Vem qualquer uma menos a Navaja. Já abrimo, velho. Já abrimo aqui. Olha só, o mano acabou de ganhar uma Lore na caixa, que a gente acabou de ganhar uma faca também. Nossa. 200 virou? 70. Uh, vou até vender essa faca, velho. Uh, lá, lá. Agora, vamos para a caixa faca. Faca, normal. Bora, velho. Ai, mano. Podia ter parado. Mas a Shadow Doppler não é ruim. 164. Ok, ok. E por último, a caixa de luvas. Até o momento, a Hyperknife foi a única que deu profit pra gente mesmo. Vamos ver se a luva vai vir alguma luva top pra dar aquele, ó. Profitezinho estilo rei do profit. Opa. Para. Ah, já de 160, pelo que a gente viu, não é? 280. Tá, nos deu um profit de 25 dólares. É, abrir as quatro caixas mais caras do CSGO.net. E como a gente teve que vender estileto pra abrir a de faca, a de luva no caso, a gente ficou com 575 dólares. Mano, essa Shadow eu vou solicitar ela. A Shadow, ih, a Shadow não está disponível no momento. Porém, dá pra gente escolher qualquer uma dessas pra gente pegar no lugar dela. Mas vamos dar uma olhada melhor, se não tem a possibilidade de a gente fazer um aprimoramento com elas. Essa Gucci eu vou tentar uma Classic, guys. Uma Classic Knife que eu tô precisando pegar pra vocês. No caso, essa Classic Casey Hardnett. Vou pegar essa de 200 dólares mesmo. Eu prometi uma de 140, 130, mas eu vou pegar de 200 pra vocês. Vamos ver se vai dar bom primeiro, né? Já deu, já deu, já deu. É nossa, é nossa. Já vamos pegar essa Classic de 200 fucking dólares pra vocês. Tomara que ela venha muito azul. Se ela não venha tão azul, a gente devolve e tenta pegar outra outro dia. Essa Shadow eu vou vender pra tentar pegar a K47, Casey Hardnett. Essa K aqui, vamos ver, 50 dólares, 33%. A primeira deu errado. Vamos tentar de novo com 50 dólares. Ah, de novo, né? Nem ferrando, velho. Pera aí, pera aí. Agora tem que dar bom, velho. Agora tem que dar bom, pelo amor de Deus. Ah, finalmente. Agora deu certo, velho. Porra, eu já tava ficando puto. Eu já tava ficando puto, velho. E vamos solicitar essa K aqui pra vocês também, fechou? Então, pegamos pra vocês hoje a faquinha e a AK. O resto do saldo eu vou brincar mais tarde. Mano, imagina se esses 8 dólares vira essa AK. Eita! God! Caraca, velho! Conseguimos fazer 8 dólares virar essa AK Casey Hardnett. Então, vamos pegar outra AK Casey Hardnett pra vocês. Maravilha! Aí, vamos pegar mais essa AK Casey Hardnett, então. Duas AKs Casey Hardnett e uma faca. Show, show, show. E era exatamente o que a gente tava faltando pra completar os itens do sorteio. Pra quem não sabe, é essa AK, essa Survival, essa Flip, mais essa AK, mais essa Ursus, mais essa Nômade, mais essa AK. Na verdade, essa daqui é minha. Essa daqui é Factory New, 1.200 reais, essa daqui é minha. Então, tá faltando ainda uma AK só. Só falta uma AK pra gente pegar. Porque a gente já pegou duas. Aí, agora tá chegando mais duas. E a faquinha. Maravilha! Já chegou aqui a Classic, 185 dólares. Vamos dar uma olhada como que ela tá dentro do jogo. Tomara que ela esteja linda! Vale quase mil reais, velho. Olha só, guys! Ela não tá assim... Uou! Mas ela tá da hora pra caralho, velho. Ó! Azulzinha em cima. Azulzinha embaixo. E bem dourado no meio. Vou pegar essa pra vocês. E a AK chegou aqui também. Vamos ver ela dentro do jogo. Aí, guys! Ela tá bem dourada. Tá brilhando bem, velho. Ela tá bem dourada com os detalhes azuis que deixam ela bem bonitinha. Ela veio float 026. Tá legal, tá legal. Vou pegar ela também pra vocês aí. E chegou aqui também a outra AK. Vamos ver ela dentro do jogo como é que ela tá. Ela veio testada em campo também. Com dois adesivos da Virtus Pro. Um do Pasha Biceps. Colônia 2015. E um do Tass. Colônia 2015 também. VP que era timão nessa época, hein? Timasso, eu diria. Olha só, ela veio assim. Veio bem douradinha. Com essa detalhe aqui de azul na ponta. Achou de bola. Essa vai ser de um de vocês aí também. Vamos dar uma olhadinha nessas skins dentro do jogo. Aí, Clé, começando pela faquinha. Olha! Mano, a Classic eu piro muito nela, velho. Se você não vem sincero, eu piro muito nessa Classic. E olha como que ela tá dourada, irmão. E a azul também, ó. Mano, ela tá bem legal. Tá da hora. Gostei, gostei. A primeira, a casinha. Ó. Tá louca também, hein? Olha. Mano, eu sou o louco das que vocês acham feia. Eu acho bonito. Não sei. Eu acho bonita, velho. Eu acho bonita. E a outra, a casinha. Nossa. Velho. Esse dourado aqui em cima tá dando uma brilhada. Que até ofuscou meus olhos, velho. Olha isso, velho. Você é louco. Gostei demais também. Mano, essas skins todas podem ser de vocês. Vou dar só uma passada aqui pra vocês verem quais são as do sorteio. Essa Survival, que tá muito azul, só que com esse float tenebroso. Mas é top 3 de pior float. Essa Flipzinha, mano, que tá muito louca. Essa Classic que a gente acabou de pegar. Essa Nômade que tá muito dourada. Essa Ursos que tá com uma quantidade legal de azul e de dourado também. Essa AK aqui que tá com bastante azul, bem legal. Essa aqui que tá muito dourada, velho. Essa daqui não tem nem como falar aqui, não. E essa AK aqui, por enquanto, são essas. Mas ainda vai chegar mais uma AK pra vocês. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Tchau, 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 tchau.